Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. A base nacional comum curricular já é realidade. Assinado agora há pouco pelo presidente Michel Temer, o documento é considerado um avanço por especialistas em educação, já que determina o que deve ser ensinado nas escolas públicas e privadas, unificando o ensino em todo o país. O presidente Michel Temer destacou que a medida completa uma tarefa que era esperada há mais de 20 anos e que governos anteriores não tiveram a iniciativa de fazer. Ainda segundo o presidente, a base coloca a educação brasileira no século XXI. A base curricular é a bússola de nossas escolas, foi o que me disse o Mendonça. Indica com precisão em que direção caminhar. E por isso mesmo, agora nós temos mais clareza quanto às competências que nossas crianças devem desenvolver ao longo da vida escolar. Com base curricular, hoje anunciada, nós estamos também promovendo um tema que é um tema caro à Constituição brasileira, que é o tema da igualdade. Portanto, estamos promovendo a igualdade de todos os alunos, seja no sistema público, seja no sistema privado, que passam a ter direitos iguais de aprendizado, direitos ao mesmo núcleo e conjunto de conhecimentos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que a base foi construída por meio de debate com a sociedade e que o governo federal vai destinar em 2018 100 milhões de reais para estados e municípios desenvolverem a base nacional comum curricular. A base é plural, respeita as diferenças, respeita os direitos humanos, nenhuma prisão com relação à ideologia de gênero ou coisa parecida, muito pelo contrário. Mas ela é fruto de uma construção coletiva, é imperfeita, mas buscamos fazer com que ela pudesse ter a expressão de identidade de um Brasil que é amplo, diverso e que é vivo e que quer construir um novo caminho com relação ao futuro, fundado naquele passo que é o passo da transformação verdadeira de qualquer sociedade que passa necessariamente pela educação como base de transformação social de qualquer povo. No orçamento de 2018, alocamos 100 milhões de reais para, em parceria com estados e municípios, viabilizarmos a implantação da base nacional comum curricular. O Ministério do Planejamento anunciou um descontingenciamento de 5 bilhões de reais no orçamento da União. O ministro Diogo Oliveira disse que esses recursos serão aplicados no pagamento a organismos internacionais e nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, educação e transportes. A liberação do orçamento foi possível graças a uma queda na despesa de 4 bilhões e meio de reais, além do crescimento da receita pública, que vem sendo observado desde agosto. Pedidos de isenção de IPI e IOF na compra de veículos para pessoas com deficiência passam a ser feitos pela internet. Com isso, o prazo de espera, que podia chegar até 100 dias, agora é de até 72 horas. Seis cirurgias e dores crônicas. Esse é o resultado de uma doença degenerativa e hereditária, que ataca as articulações dessa advogada. Os primeiros sintomas apareceram ainda na infância e hoje ela tem várias limitações. No meu punho direito, ele provoca muita dor e me tira todo, me restringe o meu movimento e eu não posso fazer força com esse braço. Com a idade e o aumento das dores, ela sentiu a necessidade de ter um carro automático e com a direção adaptada. Em 2005, comprou o primeiro veículo com as isenções fiscais oferecidas pelo governo aos deficientes físicos. Você tem um desconto que gira em torno de 25% a 30%. Então, 25% a 30% em 70 mil, que é o teto máximo do veículo que você pode comprar, é um valor considerável. E para tornar o processo de aquisição de veículos com isenção fiscal mais simples e menos burocrática, a Receita Federal desenvolveu um sistema que torna todo o processo de pedido e autorização eletrônico. Agora, o prazo, que era de 100 dias, passa a ser de no máximo 72 horas. O cidadão ganha em dois momentos. O primeiro momento, aquele que faz uso ao benefício, que vai poder ter acesso ao serviço da Receita, por meio da internet, o atendimento e a sua resposta num prazo muito reduzido, de 72 horas, de até 72 horas. E os outros cidadãos que passam a ter, aquelas pessoas que atendiam a esse tipo de serviço, com esse tempo disponível para fazer também um outro tipo de serviço. A navegação é simples e intuitiva, e pode ser feita de computadores ou aparelhos móveis, como celular ou tablet. A pessoa faz o cadastro, anexa os documentos pessoais e o laudo médico, e recebe um número para acompanhar o processo. Tendo o deferimento, ela vai imprimir essa certidão de deferimento, e vai, com essa certidão, levar até a concessionária para fazer a aquisição e pedir o desconto no veículo. De acordo com a Receita Federal, 67 mil pedidos estão pendentes pelo sistema manual. Essas pessoas podem cancelar os processos antigos e cadastrar uma nova solicitação eletrônica, que terá o prazo de 72 horas para a resposta. 10 milhões de reais serão destinados ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O anúncio foi feito hoje, durante coletiva do Ministério do Meio Ambiente. No evento, o ministro Sarney Filho anunciou também que o Rio São Francisco será o primeiro beneficiado com os recursos vindos da conversão de multas ambientais. Cerca de 300 milhões de reais vão ser destinados à revitalização do São Francisco, somente no primeiro semestre de 2018. As primeiras áreas beneficiadas com a conversão de multas ambientais representam a Caixa d'Água do Velho Chico. Segundo o governo, foram escolhidas oito sub-bacias do Rio São Francisco, que juntas correspondem a quase 70% das águas que chegam ao rio. O primeiro uso da conversão de multa vai ser no São Francisco, na revitalização do São Francisco. Conforme vocês sabem, o Nordeste passa por sua pior seca da história. E o São Francisco é o rio da integração nacional, é o rio que tem a transposição para o Nordeste. E se a gente não cuidar da recarga do rio, da água, hoje a gente não deve pensar só na qualidade da água, tem que pensar também na quantidade. Lançada em outubro por meio de decreto, a medida prevê descontos de até 60% para empresas devedoras e direciona o recurso a projetos de recuperação e conservação do meio ambiente. Segundo o presidente do Ibama, o governo espera captar mais de um bilhão de reais com acordos em fase avançada de fechamento nos próximos seis meses. Esse novo decreto, ele veda isso. Ele é muito mais rigoroso ambientalmente falando. Por quê? Ele fala, autuado, o seu dano você tem que recuperar. Isso é uma obrigação na esfera civil. E o dinheiro da multa é uma questão administrativa, é esse dinheiro que nós vamos converter em serviços fora da área do próprio dano. Sarney Filho anunciou também a liberação de novos recursos para as unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O dinheiro está disponível graças às novas regras para aplicação de recursos da compensação ambiental, mecanismo financeiro criado para equilibrar os impactos ambientais previstos ou já ocorridos na implantação de empreendimentos. Uma das unidades de conservação beneficiadas é o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O parque teve a área ampliada em 175 mil hectares, quatro vezes o tamanho original. Mas cerca de 30% dessa área foi devastada por um incêndio. Só para este parque serão destinados cerca de 10 milhões de reais, que vão servir, por exemplo, para a ampliação do número de brigadistas que atuam na área. Com a medida provisória, ela vai destravar recursos, inclusive que já estavam até previstos, que tinham uma dificuldade maior de aplicar nas unidades de conservação. O que eu posso adiantar para a Chapada dos Veadeiros, até considerando sua ampliação em quatro vezes o tamanho, logicamente que nós temos que acelerar e investir para proteger bem essa área, pagar as terras privadas que ela tem e também abrir a nova área ao uso público, a visitação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.